Fala bêbado Tô com uma música, Guilherme Cê tá com uma música? É da hora Ela é romântica ou é mais agitada? É romântica e agitada ao mesmo tempo Cê quer cantar? Quero, Guilherme Então fica à vontade aí Ah não E cê oferece essa música pra quem? Mário de Sorocaba, Guilherme Mário de Sorocaba Eu tô indo lá dormir, já volto Mário de Sorocaba, Guilherme Ah, eu vou ficar aqui não Não quero Por quê? Deus me liga, eu ouvi o bíblico cantando O cara mal sabe ler Seja profissional Oi? Seja profissional Seja profissional? Não, cê tem que ser profissional Aqui, olha, o bêbado Pra ele aprender a escrever uma música Ele primeiro precisa aprender a ler, sabe? Ele não sabe nenhum nem outro Com quem foi a parceria, bêbado? É, foi com o doutor Linguíça Liendo Ah, o doutor Linguíça Ajudou a escrever a letra Oi, Liendo Certo, certo E cê acha bom? Acho sim, é Na hora mesmo Vamos lá Não vai cantar nada não, bêbado ridículo Com o meu nome não Vagabundo ordinário Eu vou desligar essa droga de rádio Pra não escutar essa porcaria Canta aí, bêbado Mari Sorocaba Vamos fazer glu-glu Mari Sorocaba Vamos fazer glu-glu Mari Sorocaba Vamos fazer glu-glu Tá bom? O cara não tem criatividade Não, a música é boa Ah, vai ser rádio É pegajosa Não tem nada a música Pegajosa? Mari Sorocaba Vamos fazer glu-glu É, então Cê sabe o que é um glu-glu, Mike? Imagino que seja, né? Cê te haria É, então É, Sérgio Malandro cantava Vem meu amor Vem fazer glu-glu Monamu Messi Bocu, né? É, vem meu amor Vem meu sussu Devagarinho Fazer glu-glu Glu-glu para mim É Vamos fazer glu-glu Mari Sorocaba Vamos fazer glu-glu Mari Sorocaba Daniel Pinheiro de Presidente Prudente Obrigado, Daniel Pinheiro Obrigado, galera de Presidente Prudente Vagina Oi Oi, bêbado É, a minha mãe mora aí perto da rádio, Dinho E vocês aí? É, no Morumbi? Aham É uma velha cheia da grana, bêbado É, Dinho É, é Aqui tem umas mansão perto da band Aqui só tem mansão, né? Aqui é só bairro de rico A minha mãe mora aí, Dinho Quanto você ganha por mês mesmo, bêbado? Quanto você ganha por mês? Quanto que Quanto é a sua mesada por mês, bêbado? Diminuiu, Dinho A inflação É, mãe, quanto tá? Caiu pra três, Dinho Três, né? Entrou a crise e seus pais cortaram Cortou o Dinho Ah, entendi Você tem ideia quanto você gasta de cachaça por mês? Dois mil É, mil reais por final de semana de dinheiro Ah, então o quê? Final de semana só? Aham Mil reais no fim de semana? Isso Isso Então, você tá usando droga, bêbado? Não é possível? Tô não, Linha, Deus o livre O bêbado tem prejuízo, então, né? Se, cara, se tem quatro fins de semana no mês Ele ganha três mil Ele fica com mil de prejuízo Como é que é? Ficou, deveria no banco? Ainda se deveia no banco Ô, bêbado A gente não curso, meu Cara, o bêbado é triste Porque o bêbado é a realidade da maioria dos brasileiros, né, meu? É, o bêbado realmente ele tá no estádio Que ele tá fora do eixo Ele já não Já não consegue, mas Ele não consegue contar uma simples piada Isso que me irrita Ah, mas você se irrita com qualquer coisa também Eu não tô, mais Ah, é que eu sou baixinho As emoções soem muito rápido pelo meu corpo Vamos lá Bande coruja no ar até as cinco da manhã Vamos lá Sapedo, como você é sem educação, hein? Respeite o bêbado aí, rapaz Mais velho que você Tem que ter respeito pelos mais velhos, viu? Seu imbecil Falou, Diguinho Sou Limário Oliveira, um abraço Diguinho, sou seu fã sempre, falou? Um abraço pra você, pro Mike E pra Bia aí, falou? Peso, sem educação Obrigado Idiota, viu? Como é que eu vou respeitar um cara que não consegue nem falar? Ah, esse bêbado é ridículo aí, sustentado pelo pai Diminuiu o dinheiro Tinha que cortar essa grana desse maluco aí Pra ele tomar vergonha na cara e trabalhar Pinguço Gás dinheiro da família aí, sustentado pelo pai Pé inchado Cirrose do caramba Ô, Diguinho Oi É, esse chiclete o que ele tá contado, viu, Diguinho Nos correios, viu? Nossa, tá ameaçando mesmo, cara? O que você vai fazer com ele, ô bêbado? É, em janeiro ele vai ser exonerado Ah, é, é Você vai ter um cargo político que você vai exonerar o chiclete É, sim O homem vai ganhar se eu quiser Legal É, sim